Música Penitele Kovalima, Russo, Família, Vítima, Labelle, Raloação Pacífico, Rodicria, Instabilidade Música Comandante Penitele Município Kovalima, Superintendente Basílio de Jus, Atolê Hirak, Basílio de Jus, Terça, Loro Grunos em Lima, Fulang, Via Telefone, Relacionamento Acontecemento, Desconfianza, Membro, Unidade da Polícia Marítima, Bakumate, Siderão Julio Amaral, Nohacanec, Marcos Amaral, Iasuei Loro, Posto Administrativo, Sua Vila, Município Kovalima Basílio de Jus, Russo, Família, Vítima, Atupacência, Labelle, Halo, Ação Pacífico, Rodicria, Instabilidade, Nebe, Iguzmai, Hamoso, Ação Crime, Hasoro Crime Tambane, Comandante, Neh, Russo, Bakomindari, Atu, Contrui, Ba Estabilidade Sim, Há unha mensagem, Makané Há unha que, Nação Timor-Leste, Nação Independente Nação Timor-Leste, Múrcia, Ambiente, Que Justiça, Nalara E a Legalidade Então, é uma rota rota, tem que compreender, tem que cooperar Tem que respeitar a lei E, talvez, Há unha ação Há unha ação, Há unha que é Crime contra crime Mas, bem, é uma sema, Há unha crime Né, Serratam, Bahia, Né, Proceso de Justiça Bahia, Né, Bema, Galá, Involve Tanto, Família, Toma, Cusima, Teviam Parentes, Amigas e Amigos Roto-Roto Tem que compreender Tem que cooperar a Justiça Rono-Né E, tem Né, Proceso de Roto-Roto Entrega, Bahia, Ministério Público, Ramos Ramos Proceso de Roto-Roto Não, é nós, Entrega, Bahia, Polícia Comando Polícia Comando Cova, Lima A Tovelle Liga Com o Ministério Público Proceso de Roto-Roto Cbre-Roto-Rot Caso, Tentativa Omestida Aconteça Domingo L jeunes Mais ou Menos Toco, Toco, Madrugada Horas Timor-Leste Ia soit Lou Não, não Matei otional Submeto Auto Autópsia E a Seconda L�� Grão Cbre-Roto Fulani E, e a mortuária do Hospital Nacional Guido Valadares. Matei sem transporte aquelas, banheira em Morisfate, em Suai Loro, onde rala a cerimônia fúnebre, e a terça, Loro Grosso em Lima, Fulangném. Uma vez, a membro da Unidade Polícia Marítima, na Iném, continua a detenir e acelerar a detenção com o comando Penitele Suai, onde apresenta o primeiro interdutório, e a quarta, Loro Grosso em Ném, e o Tribunal Distrital Suai. Na plança ver, justiniano nano, Zé Men.